Olá pessoal que acompanha o Abras-Primas do Cinema nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Estou de volta e hoje eu vou mostrar para vocês uma edição super especial. É uma edição dedicada ao diretor francês Jacques Tati. Para quem não sabe, a filmografia do Jacques Tati é bem interessante. Ela é constituída de filmes e curtas. E é uma filmografia pequena, então a gente conseguiu reunir a filmografia, a obra dele completa, em um box, dividido em seis discos. E o curioso é que todas as versões dos curtas, dos filmes, são restauradas. E a edição conta com mais de oito horas de extras. Então é uma edição super bacana para quem é fã do diretor, para quem é fã do cinema em geral e para quem ama também cinema francês. Eu vou destacar alguns extras para vocês. Nós temos um mini documentário de 21 minutos que fala sobre a vida e o legado de Jacques Tati. Todo documentário é essencialmente uma grande coleção de clipes do filme de Tati, fotografias de arquivo, estilos de produção e filmagens de arquivo. Tem também um episódio de televisão falando sobre o Carroçal da Esperança, cerca de meia hora. Temos também um documentário sobre o filme Meu Tio. Esse documentário tem quase uma hora de duração. Temos também um outro extra, que é um programa dividido em três partes, que também fala sobre Meu Tio. Só que dessa vez ele fala um pouco mais sobre o aspecto técnico, tipo colocação de câmera, projetos arquitetônicos, vestuário, móveis que são utilizados na produção e etc. Esse documentário também tem cerca de 50 minutos, quase uma hora. E para finalizar os destaques dos extras, temos também um documentário de 104 minutos, chamado Nas Pegadas do Sr. Hulô. Que fala sobre o personagem e também tem trechos de entrevista com o Jacques Tati e tudo mais. Eu acredito que vocês vão gostar bastante dessa edição. Além desses extras que eu citei, tem muito mais. Então vocês vão descobrir bastante coisa legal nessa edição, além dos filmes e dos curtas restaurados. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a edição. Agora eu vou mostrar para vocês os cards que acompanham a edição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E para ficar por dentro das nossas novidades, sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram. Facebook. Sigam a gente também em nosso canal do YouTube, onde divulgamos em primeira mão os nossos lançamentos. Visitem também o nosso site oficial Obras-Primas do Cinema. E a nossa loja virtual Colecione Clássicos, onde vocês encontram todo o nosso catálogo disponível para pronta entrega. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em breve. E a gente se vê em breve. Legenda Adriana Zanotto